Não me falas Mais de amor Que eu para ti Já nada sou Mas não guardes Rancor Lá porque Tudo acabou Já tinha De acontecer O destino Assim o quis Quem nasceu Para sofrer Nunca pode ser Feliz Foi hoje Que o nosso amor Terminou E o que entre nós Se passou Foi um prazer Apagado E hoje Eu preferia morrer De que algum dia Te ver Com outra mulher Ao longo Eu que te amo E loucamente Ai, desde o dia Em que te vi Para sinto que estou Diferente E que posso Em sentir Hoje Zanguei-me contigo E aumento O meu tormento Ai, mas para mim Maior castigo Ai, não me saís Do pensamento Ai, foi hoje Que o nosso amor Terminou E o que entre nós Se passou A um prazer Apagado E hoje Eu preferia morrer De que algum dia Te ver Com outra mulher De que algum dia Te ver Como outra mulher No alma Po trioro Amém.